Nós vamos conversar com o professor associado da USP, juiz titular da primeira vara do trabalho de Itaubaté e presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, Anamatra, entre 2017 e 2019, Guilherme Feliciano. Bom dia, Guilherme. Bom dia, bom dia caríssimo, bom dia a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui, estou à disposição de vocês. A satisfação é nossa. Anamatra apresentou uma nota técnica contrária à aprovação do relatório da Comissão Mista que fez a análise da medida provisória 1045, também conhecida como mini-reforma trabalhista, que teve inserções de matérias estranhas, aquelas do texto original. A associação reconhece vícios insanáveis de inconstitucionalidade. Em linhas gerais, Guilherme, quais são esses vícios e por que a SMP tem que ser rejeitada? Bem, me permita então só uma ponderação inicial. Eu fui o presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho entre 2017 e 2019. Atualmente quem preside a Anamatra é o presidente Luiz Colucci, mas de fato a Anamatra publicou esta nota pública e o que ali está dito reflete perfeitamente o meu ponto de vista, inclusive posso dizer como professor de Direito do Trabalho, como também na condição de magistrado. A meu ver, há ali alguns equívocos sérios. E apenas para apontá-los muito rapidamente nesta nossa primeira abordagem do tema, nós identificaríamos ali, aliás, identificamos, nesse texto que agora será debatido no Senado, primeiro, inconstitucionalidades formais muito graves. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sucessivos casos, inclusive a partir de uma decisão paradigma da ministra Rosa Weber, uma das primeiras vezes em que isto chega à discussão do Supremo Tribunal Federal, que na tramitação das medidas provisórias eu não posso ter os chamados jabutis, que são aquelas matérias que, por assim dizer, são contrabandeadas para dentro de uma medida provisória. Esta medida provisória foi encaminhada ao Congresso Nacional pelo presidente Jair Bolsonaro basicamente para tratar da situação de emergência que nós vivemos neste momento, reproduzindo em larga medida o que estava previsto no ano passado na medida provisória 936, que acabou se transformando na Lei 14.020. Então, a intenção era esta, trazer essencialmente aqueles mecanismos de proteção para a manutenção do trabalho e da renda durante o quadro de pandemia, esta situação de emergência de ordem internacional, de saúde pública, que também está reconhecida como situação de calamidade pública. Era esta a finalidade. Não havia absolutamente, no texto encaminhado pelo Executivo, insisto, previsões que pudessem ser reconhecidas como uma nova reforma trabalhista. E foi isso que, no final das contas, o relator na Câmara dos Deputados terminou por fazer. inseriu ali uma série de novidades que não tinham e não têm nada a ver com estes mecanismos de preservação de emprego e renda que foram encaminhados para o período de pandemia. Então, restrição aos direitos dos mineiros, programas para a empregabilidade de jovens, programas para o incentivo ao emprego mediante redução de direitos. Nada disto teria lugar nesta medida provisória e nem podia ter. Isto é que o Supremo Tribunal Federal já entendeu em outras circunstâncias. E por quê? Isso é interessante que o nosso ouvinte, o nosso espectador saiba. Porque o Supremo Tribunal Federal entendeu, com toda razão, que quando estes contrabandos são inseridos em medidas provisórias, o que efetivamente acontece é que retira-se do próprio parlamento a possibilidade de discutir estes temas com o cuidado que o próprio regimento da Casa prevê. Ou seja, a matéria não passa pelas condições permanentes pelas quais deveria passar. Ela acaba tendo ali um trato mais rápido, aproveitando, digamos, um vácuo que não lhe era devido. Então, já por aqui, para todas estas matérias ditas novas, digamos assim, que foram introduzidas no relatório e aprovadas na Câmara dos Deputados, eu teria essa inconstitucionalidade formal. São matérias contrabandeadas para dentro da medida provisória, que não têm pertinência temática, embora haja ali um esforço retórico que se percebe num ponto ou outro de relacionar uma coisa e outra, mas, muito claramente, são inserções artificiosas que se fizeram para aproveitar o ensejo e aprovar esta mini-reforma trabalhista. E, do ponto de vista substantivo, do ponto de vista material, nós temos também algumas inconstitucionalidades muito sérias, não é? Em particular, no que diz respeito ao princípio da igualdade e a tutela dos direitos sociais fundamentais. Eu explico isto rapidamente para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Nós temos na Constituição, de 5 de outubro de 1988, alguns direitos sociais que compõem a proteção mínima de todo trabalhador no contexto jurídico brasileiro, não é? Os autores, os especialistas, os juristas, costumam identificar este manto de proteção mínima como patamar civilizatório mínimo. Entende-se que, abaixo disto, eu não estaria em uma condição de mínima proteção a partir do parâmetro constitucional. E esses direitos são garantidos a todos os trabalhadores. O artigo 7º, na sua cabeça, diz claramente, são direitos fundamentais dos trabalhadores urbanos e rurais. E aí começa a desenvolver ali, em vários incisos, esses direitos. Salário mínimo, limite de jornada, aviso prévio indenizado, fundo de garantia e por aí vai. E não faz distinção entre trabalhadores, como eu dizia. A única distinção que historicamente foi feita se estabelecia entre o trabalhador urbano e rural e o trabalhador doméstico. Nós, inclusive, dizíamos isso na própria Anamatra, em alguns congressos que fizemos com os magistrados, chegamos a discutir isto em plenário. Como, originalmente, o constituinte de 88 terminou discriminando o próprio empregado doméstico, restringindo os seus direitos. Mas até isto foi corrigido. Veio, anteriormente, uma emenda constitucional que deu origem hoje à Lei Complementar 150 e, neste momento, nós temos praticamente uma equipotência de direitos, alcançando, inclusive, o empregado doméstico, que hoje tem direito a horas extras, a indenização, a estabilidade da gestante, a respectiva indenização e por aí vai. Portanto, o legislador não pode estabelecer distinções onde o constituinte não estabeleceu. E o que esta medida provisória, na redação que vai para o Senado, ou que já foi para o Senado, termina fazendo, é exatamente isto. Cria, então, algumas figuras de trabalhadores que têm menos direitos do que outros, na perspectiva, como eu dizia aqui, de estimular, por exemplo, a empregabilidade. Então, para esses trabalhadores, o percentual do fundo de garantia será menor, não será de 8%. Ou, ali, inclusive, a previsão, algo que chega a ser, enfim, quase jocoso, cômico, porque se chega a falar ali de um trabalho voluntário, que, portanto, não admitiria anotação em carteira de trabalho, não haveria trabalho formal, emprego formal, mas esse trabalho voluntário que é ali previsto terá retribuição pecuniária. Então, que trabalho voluntário é este? Contrariando o próprio conceito que já existe na legislação brasileira de trabalho voluntário. Trabalho voluntário é trabalho não remunerado. E ali se prevê um tipo de trabalho voluntário que vai se remunerar. Ou seja, precarização. Os três modelos de contratação que são introduzidos ali, novos modelos de contratação, a rigor estabelecem quebras na isonomia entre os trabalhadores brasileiros, porque reduzem direitos sociais nesses novos modelos, em hipóteses que, a meu ver, não resistem a uma análise constitucional. Quer dizer, Guilherme, a gente tem aí o que pode se chamar de um vício de origem, logo de cara, uma flagrante inconstitucionalidade por conta da introdução desse chamado jabutis. Existe uma jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal em relação à inconstitucionalidade deles, mas também mesmo que fosse um projeto separado, apresentando esses dois programas, um programa destinado a jovens de 18 a 29 anos, e o outro programa que é destinado a essa faixa etária, mas também a pessoas com idade igual ou superior a 55 anos, os termos que estão ali, na prática, como você falou, criam categorias de trabalhadores que são discriminados. Na prática, categorias novas que não atendem aos requisitos mínimos dos direitos sociais elencados na Constituição. Então, só que tem um problema, né, Guilherme? Porque se isso for aprovado, provavelmente vai ser judicializado. E a gente tem itens, por exemplo, da reforma trabalhista que foi aprovada há alguns anos que ainda sequer foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso que é importante que isso seja barrado já no parlamento? Toda certeza. Veja que, em outra ocasião, eu até discutia isto com outros professores. O que se espera, se isto efetivamente chegar ao Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à questão da inconstitucionalidade formal, é que o Supremo mantenha sua coerência. Se em outros contextos, acerca de outras matérias, o Supremo entendeu que não poderia haver estes jabutis, o que se espera é que se isto chegar ao Supremo, ele mantenha esta coerência e reconheça que também, em matéria trabalhista, eu não posso ter esses mesmos jabutis. Mas é claro que algumas dessas inconstitucionalidades são tão flagrantes que o ideal, o que se espera do parlamento, é que isto não saia do parlamento com estas distorções. A perspectiva, me parece, para a caducidade desta medida provisória, na projeção do prazo, seria para 7 de setembro, se eu não estou enganado. Se não houver a votação até então, ela viria a caducar e, portanto, perderia efeito. Mas há um problema aí, também é preciso ver. E este embrólio, exatamente, a Câmara dos Deputados o criou, com todo o respeito. Porque há medidas importantes que foram encaminhadas no texto original do Poder Executivo, que são exatamente estas alternativas para, por exemplo, que o trabalhador venha a receber o bem, o benefício de manutenção de emprego e renda para aquelas hipóteses que foram reproduzidas e que tinham ali previsão, como eu disse, na antiga medida provisória a 936, a suspensão do contrato de trabalho ou a redução de jornada com redução de salários e aí, nesse caso, complemento a partir deste financiamento público, digamos assim. e isto pode ter interesse. Se, eventualmente, a medida provisória caducar, isto também caduca. Então, este é um problema que o Senado terá de resolver. Eu diria que, no limite, é melhor que caduque. Mas, o ideal seria salvaguardar medidas que ainda podem ser importantes, porque a pandemia não terminou, pelo contrário, estamos diante aí de uma nova variante que começa a se alastrar, a variante delta. Pode ser que esses instrumentos sejam necessários. E, por outro lado, estas novidades, efetivamente, não podem se manter. Então, o ideal seria que, efetivamente, o Senado da República eliminasse todos esses jabutis na sua discussão, talvez já na Comissão de Constituição e Justiça, percebendo, pela tradição da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que elas não poderiam estar ali. E, repito, isto tanto em relação ao PRIORI, você mesmo referiu, que é o programa Primeira Oportunidade e Reinserção no Emprego, artigos 24 e seguintes, se não me engano, do projeto de lei de conversão, que, na verdade, é importante dizer isto. O que é que esse PRIORI faz? Ele ressuscita a finada medida provisória 905 de 2019, que o nosso ouvinte vai se lembrar também, não é? Era aquela do governo Jair Bolsonaro que instituía a tal carteira verde e amarela. E lá, à altura, naquele momento, eu era o presidente da Anamatra e, à altura, nós já dizíamos que, efetivamente, aquilo violava o princípio da isonomia e a própria imperatividade do artigo 7º na medida em que restringia direitos sociais para trabalhadores subordinados, não é? Que deveriam ter aqueles direitos mínimos do artigo 7º sem nenhuma distinção. A medida provisória 905 caducou e agora este jabuti aparece na 1045. Então, este PRIORI nada mais é do que a reedição da carteira verde e amarela. O que se espera do Senado é que elimine este novo instituto do texto da medida provisória e do projeto de lei de conversão. E o outro programa é o tal do RECIP, Regime Especial de Trabalho Incentivado, Qualificação e Inclusão Produtiva. Artigos 43 e seguintes do projeto de lei de conversão que pretende ali, como eu dizia, estimular a empregabilidade, especialmente para quem já está a determinado tempo fora do mercado de trabalho, quem tem, portanto, um determinado gap ali sem vínculos de emprego lançados na carteira de trabalho, especialmente, diz a fundamentação pensando nos mais idosos, etc. Mas aqui o que é que se faz? Mesma ideia, exploração de mão de obra em condições de precariedade. Esses trabalhadores terão menos direitos e por conta disso se espera estimula-se a empregabilidade com um grande equívoco, não é? Me permita dizer isso e eu sempre dou este exemplo. O legislador parte nestes rompantes criativos, isto foi feito também na própria reforma trabalhista lá em 2017, ele parte da noção ingênua de que o empresário médio atua como um consumidor perdulário. Eu sempre dou este exemplo, ou seja, aquele consumidor que chega no supermercado e fala o seguinte, olha, eu tenho, eu não posso consumir lácteos, eu tenho intolerância à lactose, mas este iogurte está muito barato, então eu vou comprá-lo assim mesmo, porque ele está barato. O empresário não pensa assim, o empresário só vai contratar mais se ele precisar de mão de obra, se ele precisar de novos trabalhadores e ele só precisará ampliar a sua contratação se a economia crescer, se a demanda aumentar e isto depende exatamente de condições macroeconômicas favoráveis. O que projetos como esse fazem é exatamente o contrário disso, eles minam a capacidade do próprio mercado consumidor interno na medida em que o consumidor em geral é o trabalhador. Quem consome efetivamente, quem alimenta e dinamiza o mercado consumidor não é a classe A, é a classe B, a classe C, a classe D e a classe E. Esses é que efetivamente consomem, é consumo de alimentos, de cesta básica, não é consumo de carro de luxo. E na medida em que exatamente quem trabalha vai tendo seus direitos digamos corroídos, diminuídos, vai tendo a sua relação de trabalho precarizada por essas novidades, o que o Brasil faz é sacrificar o que ele tem de melhor no aspecto da competição econômica, que é o seu mercado consumidor. A China, em larga medida, é a potência econômica que é, porque aproveita o seu mercado consumidor interno e o Brasil insiste em reduzir a capacidade econômica do seu mercado consumidor. E volto a dizer, se a economia não cresce, o empregador, o empresário, não vai empregar, por mais barato que esteja o emprego. Então, este é o equívoco, especialmente do Requipe, que exatamente oferece, ou pretende oferecer, uma mão de obra mais barata. Por quê? Porque os direitos trabalhistas aí são precarizados. E, como eu disse, no Apagar das Luzes, surge ali ainda um terceiro programa, ele veio só no último relatório, que é desse trabalho voluntário, que, na verdade, é um trabalho voluntário remunerado e que das três modalidades é de todas a que mais precariza. Um ponto importante esse, que ao longo do tempo a precarização do trabalho vai se voltar contra o próprio empresário do setor produtivo brasileiro. Guilherme, queria agradecer demais as suas explicações aqui a respeito do MP1045, que precisa ser olhada com muita atenção pela sociedade. Muito obrigado e até a próxima. Eu é que agradeço a sua disposição de vocês, é sempre aqui na Rádio Brasil atual uma discussão proveitosa, uma discussão madura e uma discussão acima de tudo que é importante, crítica destes pontos. Precisamos olhar para estas novidades sempre pensando no patrimônio jurídico que já foi conquistado. Ele não pode ser perdido. Nós temos de avançar, progredir, inclusive na proteção social, e não regredir. E a Rádio Brasil atual efetivamente cumpre este papel. Eu agradeço, convidem-me sempre, virei com prazer. Muito obrigado, um bom dia a todos. Bom dia, Jornal Brasil atual também transmitido pela TVT. Nós conversamos aqui com o professor associado da USP, juiz titular da primeira vara do trabalho de Taubaté e presidente da Anamatra entre 2017 e 2019, Guilherme Feliciano. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão.